Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada Programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus A graça de nós termos um coração aberto E acolhedor a esta palavra que será proclamada Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez Para meditar a Palavra de Deus Hoje eu quero convidar você Que você pegue a sua Bíblia, a sua Palavra Lá no livro do profeta Isaías No capítulo 35 Versículos de 4 a 8 Livro do profeta Isaías Capítulo 35 Versículos de 4 a 8 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós Dizem àqueles que têm o coração perturbado Tomai ânimo, não temais Eis o vosso Deus Ele vem executar a vingança Eis que chega a retribuição de Deus Ele mesmo vem salvar-nos Então se abrirão os olhos do cego E se desimpedirão os ouvidos do surdo Então o coxo saltará como um servo E a língua do mudo dará gritos alegres Porque águas jorrarão no deserto E torrentes na estepe A terra queimada se converterá num lago E a região da sede em fontes No covil dos chacais crescerão caniços e papiros E haverá uma vereda pura Que se chamará o caminho santo Nenhum ser impuro passará por ele E os insensatos não rondarão por ali Palavra do Senhor, graças a Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Como vocês sabem, nós estamos vivendo este tempo do advento E no período do advento É o período da espera do nascimento do menino Jesus Para que nós possamos celebrar o Natal do menino Jesus A vinda do verbo que se fez carne e habitou no meio de nós E neste tempo o profeta Isaías é muito presente na liturgia da igreja E por isso hoje nós ouvimos este trecho do livro do profeta Isaías No capítulo 35, versículos de 4 a 8 Onde o profeta Isaías vem dizer para nós que na presença de Deus tudo se transforma Tudo se transforma Porque Deus pode transformar todas as coisas E esta sabedoria que vem da palavra do Senhor Nos convida a uma atitude interior de confiança nele Diante das dificuldades de nossas vidas Diante das situações em que o nosso coração vivencia Diante da angústia que nós passamos em alguns momentos de nossas vidas É sempre necessário recorrer à palavra do Senhor Porque quando a gente está na presença de Deus E recorrer à palavra do Senhor Significa se colocar na presença do Senhor Quando a gente toma esta atitude Tudo em nossa vida pode ser transformado Aquilo que nós ouvimos na leitura Então se abrirão os olhos do cego Então se abrirão os olhos do cego A língua do mudo dará gritos alegres Ou seja, tudo mal deixará de existir O dia do Senhor Que nós sabemos que é o dia da segunda vinda de Cristo Mas que também tem esta conotação Da percepção do agir de Deus no nosso dia a dia Nós precisamos a cada momento de nossa vida Buscar perceber Deus no nosso cotidiano Não dá para viver, meu irmão, minha irmã Como se as coisas que acontecem em nossas vidas Fossem simplesmente obra do acaso Uma coincidência E não uma providência divina A angústia no coração As situações de dificuldades As situações de tribulações Precisam ser encaradas como Uma oportunidade para que nós renascemos Para que nós possamos novamente renascer em Deus Para que nós possamos ser transformados Por este agir de Deus Por isso, meu irmão, minha irmã Hoje eu quero convidar você a descansar Este coração atribulado Eu quero convidar você a, mais uma vez Lançar um olhar de esperança em Deus Aqueles que esperam no Senhor Revigoram suas forças Aqueles que confiam em Deus Têm a vida transformada Por isso, este não é o tempo do desânimo Este não é o tempo do abatimento Este não é o tempo da angústia no coração Mas é o tempo de uma transformação Para que você possa ser um novo homem Para que você possa ser uma nova mulher Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tente Mais uma vez Queira viver para Deus E creia nesta palavra do Senhor Que tudo transforma E tudo pode fazer novo Eis que faço novas todas as coisas E Deus fará nova a sua vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado